Música Convidado de honra para a cerimônia de inauguração da Japan House em São Paulo, o presidente Michel Temer abriu a casa ao lado do vice-primeiro-ministro japonês Taro Azo. A Japan House é um centro criado para divulgar a cultura japonesa. Segundo o vice-primeiro-ministro do país, o projeto Japan House, iniciado de forma pioneira em São Paulo, tem o objetivo de mostrar a todos os povos o que o Japão tem a oferecer, além dos estereótipos de tradição milenar e tecnologia de última geração. E assim criar um intercâmbio vibrante. Taro Azo disse ainda que por ser o maior centro econômico e migratório da América Latina, com a maior comunidade nipônica fora do Japão, não havia local mais adequado do que a capital paulista para a abertura da primeira Japan House no mundo. O presidente Michel Temer destacou a importância de um local como este para os dois países. Eu tenho a certeza de que a casa do Japão, no coração econômico e financeiro do Brasil, aproximará ainda mais brasileiros e japoneses, seja pela difusão da cultura, seja pelo estímulo de novos negócios. O Brasil e o Japão mantêm relações diplomáticas há 122 anos, laços de amizade e comércio que se renovam a cada encontro, como aqui na inauguração da Japan House, onde o presidente Michel Temer e o vice-primeiro-ministro Taro Azo tiveram uma reunião bilateral. No encontro de cerca de 30 minutos, foram reafirmados acordos culturais de cooperação técnico-científica e debatidos também investimentos japoneses no Brasil. Não esperamos tratar os projetos concretos no diálogo, mas, mais importante, falamos sobre como melhorar o ambiente, como melhorar as condições de maior atividade das empresas e induzir mais investimentos. O que podemos fazer entre os governos, esses assuntos são materiais, assuntos que acho que são muito importantes. O Japão tem o sexto maior estoque de investimentos externos diretos no Brasil, com cerca de 30 bilhões de dólares. Em 2016, o país foi o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo. E ao lembrar a importância das reformas, como a previdenciária e a trabalhista, o presidente Michel Temer reafirmou que elas modernizam o Brasil e ajudam a atrair mais investimentos para o país. Eu acabei de transmitir ao senhor vice-primeiro-ministro as reformas fundamentais que nós estamos fazendo no Estado brasileiro, dentre elas, a trabalhista. Eu lanço essa mensagem especialmente para os investimentos brasileiros, os investidores brasileiros, e, naturalmente, os investidores japoneses, como mencionou o governador Geraldo Alckmin, já vem aplicando intensamente no nosso país, para dar tranquilidade e a segurança de que nós estamos desobstruindo os caminhos da economia para alcançar a tranquilidade de todo o povo brasileiro, e, especialmente, eliminar o desemprego que aflige a muitos neste momento.